Abertura Querido aluno Alphacom, tudo bem com você? Beleza, vamos continuar aqui a nossa abordagem acerca dos Juizados Especiais Cíveis? Vem cá, tem mais um assuntinho que eu quero falar com você sobre esse assunto. Vem cá, ó. Conforme eu já te disse, o Juizado Especial Cível está previsto na Lei 9.099,95. Tá bem? Bem, sobre os atos processuais tem muito assunto para a gente conversar. Vem cá. Os prazos em dias são contados em dias úteis. Se liga nessa, tá? Se liga nessa por quê? Essa é uma alteração legislativa que ocorreu recentemente. Porque nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos eram contados em dias corridos. Assim como também o era a Lei Processual Civil Geral. Só que o Código de 2015 veio e falou prazo processual em dia, só dia útil. E, mais uma vez, o nosso Legislativo não alterou a lei. E aí tinha essa polêmica. Ah, na Lei Comum, dia útil. Juizado Especial, dia corrido. Em tese, o dia corrido tende a ser mais rápido, mais célebre. Isso era o que fazia meio que um contrapeso para permanecer essa ré distinta. Porém, esse assunto foi exterminado. E hoje, mesmo no Juizado Especial Cível, só dia útil. Se liga nessa, hein? Só dia útil. Pois bem. O juiz não se pronuncia a nulidade sem prejuízo. O que é propósito é, inclusive, a regra que se aplica a todo ordenamento. Nulidade processual somente será pronunciada se houver prejuízo. Aparente. Sem ou prejuízo, segue normal. Aproveite-se os atos. Tá? Os pedidos podem ser escritos ou orais. Professor, pedido oral? Sim. Chega no Juizado e fala, ó, vim deduzir um pedido contra a empresa X. Vai se anotar lá seu pedido, tá feito. Distribuiu a petição inicial. Tá? Após a distribuição do pedido oral ou escrito, Designação de Sessão de Conciliação. Ó. Acordo. Acordo. Vamos tentar fazer acordo? Vamos marcar uma audiência pra fazer acordo? Essa audiência vai ser marcada no prazo de 15 dias. Tá? Esse prazo é, às vezes, desrespeitado, mas tá na lei. Pra você que tá estudando pra concurso, não dá pra fugir da letra da lei. Tá? 15 dias é o prazo pra marcar uma audiência de conciliação. A audiência é essa que ele chama de sessão de conciliação. Tá? É a mesma coisa. Marca uma data pras partes comparecerem que eu quero conversar com vocês. Beleza? Citações e intimações desta lei estão previstas no artigo 18. Não tem grandes alterações aqui, não. Tá? Pode ser feita a citação pelo correio, que é o B1S Corriqueiro. Pode ser feita pelo oficial de justiça. Daqui não tem grandes novidades. Tá bom? Pois bem. Revelia. O que é revelia? Primeiro, a revelia pro processo civil, e principalmente pro Código de Processo Civil, ela é o fenômeno caracterizado pela ausência de contestação do réu. Preste atenção. No procedimento comum, se o réu não contestar, ele será revel. Muito embora, pode ser que ele já tenha aparecido na audiência de conciliação ou de mediação lá do procedimento comum. Aqui, a revelia é a ausência do réu. Ausência do réu. Na onde? Na audiência de conciliação, sessão de conciliação, ou na audiência de instrução e julgamento. Aí, J. Faltou na audiência, revelia. Por quê, professor? Porque a contestação, ela é apresentada na audiência. Consequentemente, se você faltou na audiência, você vai contestar? Não. Então, aqui, pra mim, é o seguinte. Faltou na audiência, revelia. Qual é o prejuízo? Preju danado. Ó, presunção de veracidade. Tudo que o autor disse será presumido verdade. Ferrou, cara. Se você faltar na audiência, tudo que o autor falou contra você, o juiz presume verdade. A chance de você perder, ó, aumentou muito. Muito provável que você vai perder no final. Tá bom? A ausência do réu na audiência. No procedimento comum, é a ausência de contestação. No juizado, a ausência na audiência. Beleza? Legal. A conciliação será conduzida por juiz togado, juiz leigo ou conciliador sob a orientação dos juízes. Tá? Se for obtida a conciliação ou acordo, leva-se pro juiz e ele homologa mediante sentença. Fará título executivo. Beleza? Então, ou conciliação, essas três pessoas conduzem a audiência de conciliação. Em regra, é um conciliador ou até mesmo um juiz leigo. Tá? Depois disso, teve acordo? Teve. Transcreve-se num termo, leva pro juiz e ele homologa. Acabou. Fez sentença. Beleza? Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Resposta do réu. Atenção. Atenção. Tá? O réu se defende através de contestação, que pode ser oral ou escrita. Quer dizer, o autor pode fazer o pedido oral. E o réu pode contestar oralmente? Pode. Comparecer na audiência até não tem acordo. Ok, réu. Tô aí seu prazo. Aprende sua constatação. Ah, eu queria dizer isso, isso, aquilo, isso, 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 isso. Faz a constatação oral. O princípio da oralidade, lá do artigo 2º, lembra? Pois bem, aqui também tem incidência. Mas ela pode ser escrita? Pode. Aqui tá a minha contestação. Junta o papel lá. Acabou. Tá? Detalhe. Toda a matéria pode ser deduzida na contestação. Exceto as causas de impedimento ou de suspeição do juiz. Ó. Impedimento ou suspeição. Artigo 144 e artigo 145 do CPC. Essas duas alegações, assim como também não é na legislação civil do procedimento comum, aqui você não apresenta na contestação. É por meio de petição simples, tá? Esse procedimento, inclusive, tá regulamentado pelo artigo 146 do Código. Simples petição juntada aos autos. Acabou. Beleza. Foi. Não pela contestação, tá? Não pela contestação. Legal. Se liga nessa, hein? Se liga, ó. Não cabe reconvenção. Tá, professor, mas o que é reconvenção mesmo? Não tô lembrado. Te explico. Claro. Por que não? A reconvenção, reconvenção é contra-ataque. Como assim, professor? Ó. Contestação é defesa. Reconvir é atacar. Então, além de contestar, no processo admite-se o que é o contra-ataque. Quer saber? Tá falando que eu bati no carro dele? Não foi bem assim, não. Foi ele que bateu no meu carro. É ele que tem que ser condenado. Isso é contra-ataque. Então, eu entro com uma ação contra você, dizendo que você foi o culpado pelo acidente. Prejuízo no meu carro, danos, tal, tal. Você olha aquilo e fala, mardito. Que história é? Essa culpa foi dele pelo acidente. Então, você vem e se defende, diz que você não tem culpa e, além disso, reconvenção. Você pede pra que eu seja condenado. Cuidado. No procedimento comum, tem reconvenção. No juizado, não cabe reconvenção. No juizado especial cível, lei que disciplina procedimento de menor complexidade, aqui não tem reconvenção. Professor, como é que fica? Tem pedido contraposto. Aqui não tem reconvenção. Tem pedido contraposto. Guardadas as devidas proporções, é quase a mesma coisa. Tá? Eu quero que você não se confunda, principalmente, com a nomenclatura. Reconvenção, procedimento comum, pedido contraposto, juizado especial cível. Tá bom? Legal. Da sentença. Como é que fica a sentença no juizado especial cível? Lembra que o juizado especial cível é causa de baixa complexidade? Tá lembrado disso? Pois bem. A sentença, ela é o ato do juiz que põe termo ao processo, põe fim ao processo. Com fundamento no artigo 485 ou 487 do Código de Processo Civil. E essa sentença, ela deve conter relatório, fundamentação e parte dispositiva. Relatório, resumo de tudo que aconteceu no processo. Fundamentação, são os argumentos pelos quais eu vou fundamentar a minha decisão. Parte dispositiva, quem ganhou? Autor ganhou? Réu ganhou? No juizado especial cível é tão simples, mas tão simples, tão informal, que ó, dispensa de relatório. O juiz não precisa fazer um resumo de tudo que aconteceu no processo, na sentença dele. É dispensado o relatório. Se liguem, dispensa o relatório. Eu já vi muita gente falar assim, ah, não, o juizado especial cível dispensa a fundamentação. Pelo amor de Deus. Não há hipótese alguma de uma decisão sem fundamento. Seria um absurdo conceber uma situação dessa. O que dispensa é o relatório. Toda decisão judicial tem que ter fundamento. Se liga, hein? Fique esperto. Ineficácia da sentença que exceder o valor de alçada. Peraí, professor, peraí que eu tô lembrado. Valor de alçada, valor de alçada. 40 vezes o salário mínimo. Se o juiz condenar alguém a valor superior a 40 vezes o salário mínimo, aquele valor que excede é ineficaz. Não tem cabimento a execução dele. Tá? Só vai poder executar até 40 vezes o salário mínimo. Tudo bem? Legal. Recursos. Recursos. Vem cá. Da sentença cabe, primeiro, recurso inominado. Aqui, não foi nem eu que criei esse nome, tá? Isso é uma criatividade muito legal da nossa doutrina. O que é algo inominado? É algo que não tem nome. Pois bem, é isso. Esse foi o interesse do doutrinador. A lei fala o seguinte. Da sentença cabe recurso, não diz um nome. O que que a fez? Ah, se esse recurso não tem nome, ele é um recurso inominado. Isso ganhou praxe forense. Todo mundo chama de recurso inominado. Tá? O que que esse recurso inominado tem de peculiar? Ó, primeiro. Ele é julgado por turma de três juízes. Turma. Presta atenção, ó. Turma. Recursal. Turma recursal. Veja que peculiar. Não há tribunal de segunda instância do Juizado Especial Cível. Os recursos dos juízes do juizado não são julgados pelo Tribunal de Justiça. Eles são julgados pela turma recursal. Quem é que julga? Três juízes. Obviamente não eu, né? Eu sou o juiz, julguei aquele caso. Recurso inominado contra a minha sentença. Vai pra turma recursal. Quem serão os juízes que julgarão? O meu colega da sala do lado, o meu colega da outra sala, o colega do outro prédio. Mas eu não. Perceba, são juízes que julgarão os recursos. É assim que funciona. Três juízes. Tá bom? Não são desembargadores, são juízes. Legal. Precisa de advogado pra recurso. Por que isso, professor? Porque na primeira instância, você se lembra tanto quanto eu. Eu me lembro, você também. Se o valor da causa for de até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Mas se for recorrer, aí precisa de advogado. Aí virou mais técnico, tem que ter advogado. Tá bom? O prazo pra recurso? Dez dias. Dez dias. Dez dias é o prazo de recurso nominado. Não é quinze. É dez. Tem que pagar preparo? Tem. A primeira instância do juizado especial é free. Ó. Vasco da grama. Aqui não. Pra recorrer, paga preparo. Paga as custas recursais e assim por diante. O recurso em regra somente terá efeito devolutivo. Então, o recurso em regra será adotado de efeito devolutivo. O que é isso, professor? Não tô lembrado dessa situação. Te explico. Os recursos são meios de impugnação de decisões judiciais. Então, eu tenho uma decisão judicial, eu recorro porque eu quero manifestar o meu descontentamento acerca daquela decisão. Pois bem. Todo ato de recurso, ele é dotado de efeito devolutivo. Porque o efeito devolutivo devolve ao tribunal, eu digo tribunal justiça. Digo justiça de uma forma geral. A oportunidade de reanálise daquela decisão. Tá? No recurso inominado, os recursos são recebidos somente no efeito devolutivo. Agora, a lei diz que pode ter atribuição de efeito suspensivo. Esse não devolve. Esse suspende a eficácia da decisão enquanto não for julgado o recurso. O efeito suspensivo pode ser atribuído? Pode. Quando? Quando houver grave risco de dano à parte. Recurso inominado, só efeito devolutivo. Pode ter efeito suspensivo? Pode. Tem que fundamentar e o juiz vai atribuir efeito suspensivo quando houver grave risco de dano à parte. Tá bom? Legal. Vamos pra cá, ó. Vamos pra cá. Recurso de embargos de declaração. Acabou o recurso inominado. Vem pro embargo de declaração. Ó. É recurso para discutir. Erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Professor, o que é uma omissão? O juiz deveria ter se pronunciado sobre um fato e não o fez. Ele foi omisso. O que é uma obscuridade? A decisão dele está nebulosa, digamos assim. Não está clara de compreender. Obscura. Contradição. O que é algo contraditório? Diz uma coisa, decide de outra forma. Começa a fundamentar de um jeito, a decisão é de outra forma. Contradição. E o erro material, geralmente está relacionado ali a um erro de digitação, do qual o próprio juiz pode até mesmo corrigir de ofício. Tá bom? Então nessas quatro hipóteses, essas são as quatro causas de pedir dos embargos de declaração. Erro material, omissão, obscuridade e contradição. Mas não é nem isso o mais importante que você tem que se atentar aqui. Ó, embargos de declaração, oposição em cinco dias. Cinco dias. Recurso dominado, dez. Embargos de declaração, cinco. Cinco dias. A oposição de embargos interrompe o prazo para outros recursos. Se liga, se liga, meu. Ó, esse assunto, dizia a lei de juizado especial, que a oposição de embargos suspende. Suspende. Então, quando opunha embargos, suspendia o prazo para outros recursos. Agora, alteração legislativa. Interrompe. Interrompe. Tá bom? Interrompe o prazo para outros recursos. Legal. Despesas. Despesas. Assunto recorrente, 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 recorrente. Vem cá. No primeiro grau, não paga custas. Não paga taxas, nem tão pouco despesas processuais. É. Juizado especial cível. É. Mamão com açúcar. É fantástico. Não paga nada. É tudo gratuito. Gratuito. Tá? Tá? As sentenças não condenarão o vencido em custas e honorários advocatícios de sucumbência. Quer dizer, não paga custas e, ao final, a sentença não condena ninguém a pagar nada. A realidade é, o juizado especial cível na primeira instância é grátis. É grátis. É grátis. É grátis. Exceto, exceto litigância de má fé. Exceto litigância de má fé. Tá? Se tiver litigância de má fé, aí é fumo de você. Mas, caso contrário, primeira instância é gratuita. Primeira instância é gratuita. Tá bom? Vem cá. Tem mais coisa pra falar de custas e despesas. No segundo grau, paga preparo. Primeiro grau, free. Segundo grau, paga. Todas as despesas, inclusive as dispensadas. Veja que a lei, ela te incentiva a não recorrer. É bacana isso, né? Por quê? Primeira instância é toda gratuita. Só que, quando sai a sentença, olha o que eu vou te dizer, hein? Quando sai a sentença do juiz, ele, ao final, já diz qual é o valor do preparo. E esse valor leva-se em consideração. Todas as custas da primeira instância. Porque se você quiser recorrer, não é só as custas do julgamento pela turma recursal. Você vai pagar, ó, as despesas que foram dispensadas em primeiro grau. É pra você não recorrer mesmo, tá? É bem verdade que esse valor geralmente é pequeno. Porque são causas de baixa complexidade. Mas é um incentivo a não recorrer. Tá? Agora, e se eu for beneficiar da gratuidade da justiça? Aí eu não pago. Tá? Gratuidade da justiça não paga. A gratuidade, ó, tem previsão lá no artigo 98 do CPC. E tem uma lei que é bem nova. É uma lei bem recente, recente. Chamada Lei 1060 de 1950. 950, é novinha. Tem pouco tempo de vida. Essas são as duas, as duas, digamos, atos normativos que regulamentam a gratuidade da justiça. Artigo 98 do CPC, Lei 1060 de 50. Tudo bem? Legal, ó, legal. Vencido no segundo grau, paga. Perdeu no recurso, paga. Custas e... Honorários advocatícios de sucumbência. No valor de 10% a 20% do valor da causa, do valor da condenação. Tá? Então, ó, não tem custas, não tem honorários na sentença de primeira instância. Perdeu em grau de recurso, paga custas e paga honorários advocatícios de sucumbência. Novo importe de 10% a 20%. Tudo bem? Pra concluir, pra concluir, na execução não paga custas, exceto um, se tiver litigância de má-fé. Aliás, já é a segunda vez que eu falo de litigância de má-fé nessa data de hoje, hein? Segunda vez. Na primeira instância é gratuito, se tiver litigância de má-fé, paga. E na execução, gratuito, litigância de má-fé, paga. Cuidado com isso, tá? Litigância de má-fé, paga custas no juizado. Segundo caso que vai pagar custas. Em procedência dos embargos do devedor. São os embargos, ó, embargos à execução. Só pra você ter uma noção, os embargos à execução, ele constitui um meio de defesa do executado na ação de execução. Quando você tá sendo executado, você apresenta embargos à execução, não é embargo de declaração, tá? Embargo à execução, ele vai ser julgado. Se ele for improcedente, você só atrasou o processo, paga custas, na execução. E por fim, terceira hipótese que paga custas. Execução de sentença atacada por recurso improvido. Há uma sentença, foi objeto de recurso inominado. Recurso inominado, em regra, só tem efeito evolutivo, mas pode ter efeito extensivo. Lembra? Você anotou isso? Pode ter os dois. Se o recurso inominado for improvido, significa não há o que mexer, paga custas na execução. Porque você atrasou, aqui você vai ser, ó, entre aspas, punido. Punido. Tá? Três hipóteses em que paga custas na execução. Tudo bem? Beleza até aqui? Vem responder duas perguntas comigo? Vamos lá. Vamos lá pra gente ver como é que fica isso, ó. Primeira questão. Considerando o disposto na lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que lei é essa? Ó. Lei. 9.099 de 95. E na lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, julgue o item a seguir. Molezinho, ó. Bico. Nas causas cíveis de menor complexidade, os embargos de declaração opostos contra a sentença interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Interrompem. Hum, bacana, interrompem. E aí, que tal? Certo ou errado? Certo. Certo. Sabe o que que é interrompção de prazo? Olha aqui comigo, ó. Olha aqui a sentença, ó. Dessa sentença, eu tenho 10 dias para apresentar, ó, recurso inominado. Tudo bem? Inominado. E tenho 5 dias para apresentar embargos de declaração. Então, ó, 5 dias, olha aqui, ó. 5 mais 5. Se nos primeiros 5 dias apresentar embargos, eles vão ser julgados por outra sentença. Quando sair a outra sentença, começa a correr de novo o prazo de recurso inominado. De quanto? De 10 dias. Isso é interrupção do prazo para outros recursos. Tá bom? Fácil, né? Moleza. Eu havia te antecipado isso. Vem pra cá, ó. Com relação ao acesso ao juizado especial, assinale a afirmação correta. Letra A. Necessita de pagamento de custas em ambos os graus de jurisdição. Que tal? B. Não há necessidade de preparo do recurso. C. A sentença de segundo grau, ou melhor, de primeiro grau, condenará o vencido em custas e honorários do advogado. E letra D. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará custas e honorários do advogado. Olha que espetáculo de questão, hein? Que espetáculo de questão. Ó. Letra A. Necessita de custas em ambos os graus? Que tal, hein? Pegadinha, hein? Pegadinha das boas. Não. Custas só no segundo grau. No primeiro grau não paga custas. É grátis. É Vasco da Gama. Ponte Preta. Tá bom? Letra B. Na faixa, né? Pra quem não gosta de futebol, fala Vasco da Gama. O que porra é essa, professor? Na faixa. Letra B. Não há necessidade de preparo. Claro que há. Não paga custas na primeira instância. Vai recorrer, paga preparo. Errada? Errada? Errada. Errada. Letra C. A sentença de primeiro grau sempre condenará o vencido em custas e honorários do advogado. Cuidado com essa, hein? Essa letra C é perigosa. Perigosa. Por que perigosa, professor? A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários do advogado. Não condenará. O problema tá aqui, ó. Aliás, esse é um problema recorrente em provas, né? É um problema que você tem que aprender a conviver com ele. As expressões sempre, nunca, somente, são sempre muito perigosas. Que legal, né? A expressão sempre é sempre perigosa. É. Porque no direito eu tenho muitas situações que são respondidas com a resposta. Depende. Depende. Olha que interessante a letra C, ó. A sentença de primeiro grau condenará o vencido em custas e honorários do advogado. Ainda se eu tiro sempre, ela estaria errada. Porque a sentença de primeiro grau, em regra, não condenará o vencido. Não condenará. Quer dizer, participei do procedimento do justiado especial cível. Ao final eu perdi, eu quero pagar. Pago só o principal, não paga custas. Nem tão pouco honorários. Salvo numa última, ou melhor, numa única hipótese. Única hipótese que você tá falando aí. Eu tô ouvindo daqui, você tá falando. Professor, quando tiver litigância de má fé. Aí litigância de má fé vai pagar tudo. Tá litigando de má fé, tá só atrapalhando o negócio aqui? Quer saber? Ó, fumo em você. Aí você paga custas e paga honorários. Caso contrário, a sentença não condenará o vencido no pagamento das custas e honorários do advogado. Então a letra C está errada. Está errada. Letra C tá errada. Tá errada por duas expressões equivocadas. Ó, o sempre e a expressão condenará. Veja, se falasse assim, a sentença sempre não condenará. Ainda assim estaria errada. Porque eu sempre torno errada essa alternativa. Letra E, só sobrou ela, né? Vamos ver se ela tá certa. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará custas e honorários do advogado. Pimba. Aliás, se você for recorrer, paga inclusive, ó, as despesas que haviam sido o quê? Dispensadas. As despesas dispensadas serão pagas em grau de recurso. Tá? Então, ó, despesas dispensadas, custas, honorários advocatícios de sucumbência, vai pagar no segundo grau. No primeiro grau é grátis. Primeiro grau é grátis. Beleza? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Legal. Tive a oportunidade de analisar com você as peculiaridades da lei dos juizados especiais cíveis. Fala pra mim se você não tá torcendo pra vir uma questão dessa na prova. Espetáculo. Uma lei extremamente gostosa, fácil, tranquila de ler. Tomara que venha. Espero que venha na sua prova pra você se dar super bem. Tá bom? Te vejo na próxima oportunidade. Até lá. Fiquem em paz. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL